Alô, alô Zona Sul, vem comigo porque hoje é quarta-feira, dia clássico, dia de show de ofertas e é o top 6, 6 oportunidades, 6 carros diferentes, 6 seminovos, top premium para você da Zona Sul de São Paulo, fisicamente na Avenida das Nações Unidas 22665 e digitalmente para todo o Brasil, é isso aí, você desse Brasilzão afora pode comprar aqui na Fiat Ventuno tranquilamente porque a Transmasa, nosso parceiro em transporte para todo o Brasil, desenrola o seu carro novo aí na sua garagem, não quer perder nenhuma oferta toda quarta-feira da Zona Sul para a sua família, da Zona Sul para a sua garagem e da Zona Sul para a sua vida, se inscreve agora e ativa o sininho porque toda quarta-feira eu tenho a companhia dele, Jefferson Silva! Beleza meu parceiro, tudo bem? Tudo ótimo! Mais uma quarta, pé no porão? É isso aí, hoje a gente tem 6 oportunidades diferenciadas, tá? Tem oferta especial, carro bem mais barato que a gente anunciou semana passada, então fica ligado! Vamos lá! Vamos começar? Agora! Ó, esse primeira oportunidade aqui é achado, mosca branca, tá? Ó, vamos nele então, aqui é um 2009, se não me fala a memória, segunda geração do Honda Fit no Brasil, é isso aí! Esse aqui ainda é um clássico 1.4, né, Gé? 1.4 versão LX manual! Top! É raro demais, hein? Pensa, pensa num carro econômico, pensou? Desenhou? Põe no papel e é esse aqui, ó, tá bonito, tá perfeito, tá fit pra você, já flex 1.4, extremamente econômico, aqui já tem o Magic City, aqui já tem multimídia, aqui direção hidráulica, ar-condicionado, câmbio mecânico e ó, muito espaço, são mais de mil litros de capacidade, quando você puxa, levanta o banco e ó, funcional total! Tô com uma mão só, a outra segurando a câmera e tá aqui, banco travado, toda a altura e mais de mil litros na parte traseira desse monovolume queridinho, o que mais entrega e menos custa pra você! Vamos lá, Gé? Gé, Thiago, ó, custa apenas R$33.990, Thiago, tá com R$33.990,00, tá com R$33.990,00, originais, tá? O carro, como você pode ver, tá em perfeito estado de conservação, também os quatro pneus são praticamente novos, pode mostrar pra galera de casa, esse é raridade, pode vir, o carro tá novo! E as rodas de liga tá bonitas, estão bonitas demais! Gé, gostei do carro, quero aprovar minha ficha, tô aqui no interior de São Paulo, 11... E ó, você que tá fora de São Paulo, traz um compravante de endereço e venha ser feliz aqui no Aventuna, Nações Unidas! Vamos agora pro 2018! A SX, ó, essa daqui ainda continua no estoque, é oferta especial, tá? Essa é uma top de linha, Thiago, baixa quilometragem, único dono! Vamos dar o 360, Gé? Aqui o powertran que equipa a linha Lancer, está a bordo, 2.0, 160 cavalos, câmbio CVT, bom demais aqui, cara, é top, top, top! Canhão de projeção, farol auxiliar, aqui, olha que legal! A gente traz rodas de 18 polegadas, aqui repetidor de seta, aqui disco NAS 4, eu acho muito bacana a configuração desse carro pra quem procura um 4x4! Vou falar pra vocês o porquê! Ele tem um comportamento dinâmico muito legal, muito próximo do irmão sedã, porém, mais alto! Aqui ainda, na pintura perolizada, no perol, bonito demais, o tricote, num branco lindo, lindo, lindo! As rodas já são a configuração nova, a grade frontal também já é nova, o interior também é a configuração nova e uau! Olha esse volante, com a base mais redonda, no preto black piano, as aletas da felicidade estão à mão, um tablet na tela, caminhão à mão, e aqui, galera, ó, 4WD, 4x4, é diversão garantida! Você gostou? O melhor vem agora! É isso aí, Thiago, essa daqui tá 94.990 só, tá? 30 mil quilômetros rodados, o único dono! Gostou? Já reserva, corre aqui pra Nações Unidas, vão no telefone 11-94708-8386, Thiago! Tá aí, ó, esse aí já fez o seu silva! Agora nós vamos pra um case, vou falar, esse aqui é muito legal e eu vou falar um case de sucesso na plataforma Renault-Nissan! Porque, pra quem não sabe, tudo que tá a bordo aqui é a mesma plataforma que equipa a linha Nissan, no Renault-Nissan Brasil, nessa Joint Venture! Aqui, cara, uma versão que é topo da gama, é a chamada Intense, né, Ger? Isso aí, com o câmbio CVT já, que é o último conjunto de câmbio e motorização, tá? E esse carro, Thiago, tá com oferta imperdível, se você tá procurando um SUV de qualidade e econômico, bom pro dia a dia, fica ligado! Vamos mostrar o carro, depois eu falo o preço! Vamos lá, vamos lá, 360, então, ó, capozão, um cunha bem legal, bem vincado, marcado, canhão de projeção frontal, DLR no bloco inferior, rodas de 17 polegadas, aqui os body packs estão em todas as extensões do carro, você tem aqui nas laterais como um air bump, essa saia que vem na traseira, o teto, eu gosto dessa projeção traseira, que faz o carro ficar bem arredondado, é uma linha bem expressiva, aqui na traseira é LED, são três fitas de LED no bloco óptico à noite, deixa ele como um canhão de projeção e contínuo, num formato 3D, cara, é bem louco isso aqui, eu acho interessante! O ski traseiro também tá no para-choque com o corpo cromado, o escapamento também vem em inox, e ó, a pneu usada tá top, 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 até porque esse aqui, ó, com baixíssimo KM, o teto é full black piano, e aqui galera, não é o up, aqui é uma pintura, olha o inside desse carro, mamãe, que coisa linda, hein? Ó, baixo KM, tá vendo aí ó, o sensor central é digital, a tela central, ela tem o econômetro, tem Apple CarPlay, Android Auto, start, stop, câmbio CVT, e esse aqui traz airbags laterais, mais airbags frontais, é a versão topo da gama, e agora é uma oportunidade, porque o Gé falou que esse preço tem mil reais de bônus em relação ao preço do Webmotors, é isso? É isso aí, Thiago, essa aqui já tá anunciada já na promoção por R$ 79,990, mas pra você ir do Guia 1, cadastrado aí no nosso canal, R$ 78,990 só, Thiago. Quanto? R$ 78,990. Ó, na hora da compra tem que mostrar o celular e falar que tá inscrito, hein? É isso aí. Vai lá pro Webmotors e pesquisa 2019 Captor Intense 1.6 com câmbio CVT de R$ 79,990 por R$ 78,990. Oportunidade, então é um conceito. Vamos lá, tá aí, próxima oportunidade. Prata da casa, tava procurando um zero quilômetro emplacado, é isso daqui, ó, porque é um semi-novo com cheiro de zero ainda, Thiago. Ó, esse carro está lindo e impecável e numa cor azul blue jazz, é lindo demais, Gé, olha isso, cara. Bom... Uma das cores mais bonitas também que eu acho, Thiago. Nossa, e posso dizer como eu diria a minha querida vovozinha, estrelinha hoje, ornou o fio, ela falava. E esse aqui ornou mesmo, hein? Bom, DLR na parte superior, alto, baixo e auxiliar, grade zona nova, o Gé falou, na 2020, uma zero emplacada. Olha aí, calçado nos Scorpion, tá top a pneusada. Já tá com estribo. E eu vou mostrar... Tá muito especializado, hein? É, eu vou mostrar pra vocês uma grande surpresa lá no inside desse carro. Estribo, insufilme, já tem traseiro aqui, olha isso, cara. Acessório também, que é um estribo Mopar, né? O Santo Antônio, Mopar, perdão, estribos laterais, Santo Antônio. A grade superior, essa aqui é a versão Freedom, integração de câmera de ré, sensor de estacionamento. Já tá com a proteção de capa, assessorizada Mopar, as rodas também estão num tom grafite bem legal. E agora vem a grande surpresa, voilá. Olha esse interior. Ah, Thiago, tá meio escuro aqui, não consegui ver direito, não tem problema. Eu vou mostrar a frente. O Gé, abre outra porta pra gente melhorar a luminosidade. Porque, cara, é muito lindo o interior desse carro. É exclusivo, feito aqui, como o Gé falou, prata da casa, pela All Parts. É, você que tem touro e quer deixar a sua touro com esse interior, olha isso. Todo com os capitones aqui, cara, olha isso. Olha o nível de acabamento hoje, obrigado, velho. Olha isso. Caraca. Lindo. Foi de bola, né, Thiago? Lindo. Todo personalizado esse carro. O Gé, eu nunca tinha visto, cara, nos carros normais do dia a dia, não. Ó, todo no capitone, inclusive o descansa-abraço, laterais de porta. E agora, vocês vão, pega a visão, porque esse carro é um carro de único dono, que trocou em uma touro diesel, tela nova, a tela de 7 polegadas wide, ar-condicionado digital, o modo Sport, o Stop Start, está aqui também, ar dual zone e digital, câmbio automático de 6 velocidades, direção elétrica progressiva, as aletas da felicidade estão à mão, cruise control, limitador de velocidade, comandos de som, hands free, gerenciamento da tela central, e já vai se preparando, porque o melhor vem agora com você, Jefferson Silva. É isso aí, Thiago. Ó, essa é uma Freedom 1.8 Flex automática, completa, com 30 mil quilômetros, o único dono. Revisão em dia, garantia em dia, laudo pericial 100% aprovado, e como você viu aí, ó, toda assessorizada, você não vai gastar nada. Esse carro aqui, Thiago, está saindo por apenas 103 mil reais só. Tá aí, hein? 103. 103, vem pra cá. Vale a pena, porque é um carro que você não vai ter custo de documentação, vai andar com o zero emplacado. Tá aí, ó, tá pronto. Toda sensibilizada já também. Tá pronto. É isso aí. Bom, esse Cobalt, essa versão, tá lá, o selinho vendeu, agora a gente tem a versão atualizada do Cobalt pra vocês. É isso aí. Tá bom? Vamos lá. Vamos mostrar pro pessoal de casa? Vamos lá, vamos lá. A gente foi, então, no 13 vendido. Uma LTZ automática. Olha isso, Gé. Tá show de bola. Cara, sabe o que eu gosto aqui? O acerto da Chevrolet, que foi a manutenção. Aqui, se você não me falha a memória, já é o bloco, o Econoflex 1.4, né? É o 1.8. 1.8, perdão. 1.8. Vem na mesma base, 1.4 e 1.8, muda-se aqui diâmetro, né? Só que aqui a Chevrolet acertou em fazer um carro econômico, bom pra andar, com excelente desempenho e um visual que agrada a quem procura um CD compacto. A LTZ. Rodas de liga leve, né, Gé? É isso aí, Tiago. Grade cromada. A central e a do farol auxiliar. Black piano na base. Retrovisor na cor do veículo. Maçanetas também na cor do veículo. Frisos cromados. Aqui, tem um detalhezinho na traseira e vai ser feito. Padrão Venturo. Você vai comprar o carro 0, 0, 0, ok? Essa é a versão LTZ. Olha isso. Olha a pneu usada top. Tá lindo. Vamos aqui pro inside? Uau! Voilá! Olha esse inside, véi. A cor lembra do Elite, Gé? É, Tiago. Fica muito diferenciado, né? Nossa, é? Olha isso. Muito bacana. Então, ele traz marrom, o café na base, tecido nas costas e nas pernas e couro nas pontas. Sabe por que isso? Pros lugares onde você tem mais contato, não transpirar e ter mais conforto nas extremidades, nas pontas. Fora o visual que fica lindão. Câmbio automático, aqui o Chevrolet MyLink, direção com os press-pontos, direção elétrica, direção hidráulica, perdão, cruise control, limitador de velocidade, comandos de som no volante, o cluster que é meio analógico e meio digital, black piano no console central, acabamentos laterais também no café. Lindo, lindo, lindo. Agora, Jefferson Silva, é com você. Vai ser quilometragem também, 48 mil quilômetros e está saindo por 49,900, Tiago. Quanto? 49,990, tá? Tá aí, ó. Vem pra cá. É promoção, galera. Você viu, né? É só carro novo, de qualidade, corre aqui pra Nações Unidas, ó. Pega o papel e a caneta, anota, meu número de telefone no 11 9 4708 8386. E só pra lembrar, a loja está aberta, pessoal, tá? Nações Unidas 22665. É isso aí. E pra fechar, a gente tem um SUV acessível, com câmbio mecânico e um motorzão bruto. Tá aqui ainda, ó. Olha aí. Estou esperando por você, tá? Vamos lá, então. Vamos girar nele? Vamos lá. Essa aqui é a versão Tech Road 2.0, 143 cavalos, do Renault Duster, que eu gosto demais. Os faróis vêm com máscara negra. Aqui, o bumper frontal é um auxiliar duplo, tá vendo? Ele projeta no bumper frontal e também no auxiliar inferior, dos lados esquerdo e direito. Rodas de 16 polegadas, pneu com perfil altão. Aqui também vem o cinza na base, aqui cromado. Já a versão Tech Road traz a barra no teto. E essa aqui, ó, com assinatura Renault Equimax by Renault. Tá aí. As barras transversais. Sensor de estacionamento. Olha isso, cara. Tá bonito, hein? A traseira já vem em inox, né? O escapamento. Já traz também os spoilers laterais. O interiorzão no grafite. Bancos em couro. Olha aí. Câmbio manual e um 2 litros com 20 quilos de torque. Anda bem o mesmo motor que está a bordo do Nissan Sentra. É o que equipa esta joia, beleza? Ô, Gé, vamos falar agora de quilometragem e preço. É isso aí, Thiago. Isso tá com 97 mil quilômetros originais e o preço a R$ 43.990. Tá aí, galera. R$ 43.990. É barato pra caramba. É isso aí, Thiago. Você gostou? Nações Unidas 22665. Próximo Shopping Supermarket. Ou telefone no 11 9 4708 8386. E, ó, galera, não esquece, toda quarta-feira eu estou aqui da Zona Sul de São Paulo pra sua garagem, da Zona Sul, pra sua família e da Zona Sul, pra sua vida. Não quer perder nenhuma oferta do Jefferson Silva? Se inscreve e ativa o sininho. Vejo vocês na próxima quarta-feira. Valeu. Tchau, tchau.